Itajaí tem uma das principais cenas de teatro de grupo de Santa Catarina. Hoje são cerca de 20 grupos de teatro profissionais, além de artistas de rua independentes, grupos religiosos e escolares. No programa de hoje nós vamos conversar sobre uma estreia da Companhia de Teatro Tespes, atuante há mais de 20 anos e que tem na bagagem mais de 40 prêmios por suas peças, muitas delas autorais. A peça O Patinho Feio, O Gato Desgrenhado e As Galinhas Vesgas entra em cartaz entre os dias 20, 21, 27 e 28 de maio. Isso aí, os detalhes a gente confere agora no Viva Voz, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é a acadêmica de jornalismo Isabela Corrêa. Oi, Isabela. Olá, boa tarde a você que nos acompanha pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do nosso programa pelo nosso Facebook, que é o facebook.com barra Viva Voz Univale e também pelo nosso Twitter e Instagram. É no arroba Viva Voz Univale. Isso mesmo. Hoje o nosso convidado é o ator Fabrício de Carvalho, que está no elenco da peça O Patinho Feio, O Gato Desgrenhado e As Galinhas Vesgas. Essa peça que entra em cartaz agora no dia 20, 21, 27 e 28 de maio. Obrigada pela participação, Fabrício. Eu que agradeço, muito obrigado. Boa tarde a todos os ouvintes e telespectadores. Fabrício, fala um pouquinho, o nome da peça já é muito interessante, né? Faz essa referência ao Patinho Feio, que é aquela história infantil, enfim, um clássico da literatura infantil que todo mundo conhece. Mas aí, além do Patinho Feio, tem O Gato Desgrenhado e tem As Galinhas Vesgas, né? Qual é a proposta dessa peça, Fabrício? Então, o espetáculo é uma releitura do clássico O Patinho Feio, né? Do autor Hans Christian Andersen. E a gente, como releitura, a gente seguiu mais ou menos a mesma linha de montagem do 1, 2, 3 Alice, que foi o último espetáculo para crianças da companhia, né? Que também é uma releitura do clássico Alice no País das Maravilhas, né? E como sendo uma releitura, a gente também quis fazer, quis colocar uma roupagem nova no nome, né? Então, quis agregar esses três personagens tão inusitados. Pois é. E essa criação é de quem? Quem é o responsável? Quem é o autor dessa adaptação? Então, todo o processo, assim, criativo foi um processo colaborativo entre direção e atores, né? Entre a gente juntos, através de jogos, de improvisações, a gente fez toda essa criação. E, claro, o diretor tem um papel fundamental nessa questão da direção, da limpeza, do espetáculo. Quem é o diretor? O diretor é o Max Heinert, que já atua e já está no meio, já faz um bom tempo, há 23 anos. E ele assina a direção e a dramaturgia dessa releitura. Bom, Fabrício, e qual que é a principal aposta da companhia com essa peça? A gente pretende abordar esse tema tão importante, que é o tema central da peça, que fala sobre essa questão das diferenças. Como lidamos com as diferenças, né? Então, o patinho é esse ser, o patinho feio é esse ser que, por um azar da vida, ele acabou parando no ninho de patinhos, né? Que, na verdade, é um cisne, mas ele tenta se adaptar aos demais, né? Só que ele não consegue. Não porque ele não quer, mas porque ele não consegue. Ele tenta, mas ele não consegue. Então, e o diferente assusta e causa um pouco de medo pelos demais, que eles acabam expulsando esse patinho. Então, é como a gente lida com o diferente no nosso dia a dia. Então, é essa leitura que a gente quer passar para o público, né? Muito bom. É como a gente vai, aos poucos, buscando os nossos iguais, né? Verdade. Muito importante, né? Essa visão e discutir essa questão, né? Fabrício, qual é o seu papel na peça? Então, eu faço alguns personagens. Eu faço, na verdade, um patinho, a galinha vesga e um cisne. Aí, são esses personagens que eu faço, assim, né? É muito complicado para um ator lidar com personagens que são figurativos, né? Na verdade, né? Como é que é essa situação, esse preparo para assumir na pele, né? Um galinha, um patinho, enfim. Então, esse trabalho, ele é um trabalho muito... Que a gente utiliza muito da corporeidade, né? É uma... A gente valoriza muito essa questão do corpo em cena, essa questão do jogo entre os atores, né? Então, foi muito divertido e está sendo muito divertido. Cada vez que a gente apresenta, cada vez que a gente vai para a cena, né? Porque o espetáculo, ele está todo coreografado, estruturado, mas ele se mantém através do jogo. Do jogo entre os atores. É ali que o espetáculo ganha vida. Então, é um processo, é um local muito bacana de interpretação, de trabalho, né? E pesquisa. Porque a gente... Como a gente vai representar esses personagens sem ser mimético? A gente não quer ir lá realmente imitar uma galinha, não. A gente trabalha com o corpo para lembrar... A gente dá sugestões para que os espectadores, as crianças, vão construindo junto com a gente o espetáculo. De repente, eles veem lá um trabalho corporal do ator, o jogo entre os atores, vão ver... Nossa, uma galinha! Olha lá a galinha, mãe! É um patinho. E assim, aos poucos, eles vão construindo o espetáculo junto com a gente. Bom, Fabrício, e pelo vídeo divulgado no canal do YouTube, da própria companhia, né? Uma coisa que chama muita atenção é o figurino bem colorido para essa peça. Como é que é feita essa seleção das vestimentas, né? De todo o figurino para cada peça? Então, quem assina o figurino é a atriz Denise da Luz, que já tem uma experiência nesse quesito. E ela que realizou toda uma pesquisa, né? E a gente quis seguir pela linha da cultura popular brasileira. Então, todo o espetáculo, ele tem essa pitada da cultura popular brasileira. Então, se você for prestigiar o espetáculo, você vai ver essa pitada, tanto no figurino, tanto no jogo, tanto na questão da sonoplastia, que foi feita pela Hedra, que é uma profissional lá de Florianópolis. Então, todo o espetáculo, ele está ambientado nesse lugar, né? Na cultura popular brasileira. Muito forte, assim. Então, ela realizou essa pesquisa, trouxe a proposta para a gente. A gente dialogou sobre, né? Mas é ela que levantou todo esse material. Legal. Qual é a faixa etária para esse espetáculo? Então, a faixa etária é para crianças a partir de 3 anos de idade, né? E até 120 anos. Então, é para crianças de todas as idades. Porque a gente tem uma preocupação muito grande que quando os pais vão levar as crianças para prestigiar o espetáculo, que não só as crianças gostem do espetáculo, mas que a família toda se identifique com o trabalho. Que elas se sintam também provocadas. Lógico. Então, esse espetáculo foi criado para as crianças, mas também para atender toda a família. Pois é. Eu não sei se você já atuou em alguma peça, ou com uma outra peça infantil. Você já fez alguma hora? Já. Já fiz outros trabalhos infantis. E esse trabalho, especificamente da TESPES, a gente não trabalha com essa questão da fala. Não temos fala. A gente fez a supressão das falas e investimos no jogo corporal, né? Sério? Não tem texto? Não tem texto. Então, a presença, essa questão, a presença do jogo, jogo cênico, da corporalidade é muito forte, né? E a gente trabalha bastante nisso. E a questão da música também. Então, é um papel muito importante no espetáculo. Muito legal. Mas eu queria te perguntar se é muito desafiador você fazer, porque são bem pequenininhos, três anos, né? Qual é o segredo, o mecanismo ali para fazer as crianças entrarem no espetáculo, né? Então, eu gosto muito de fazer teatro para criança. Eu me identifico bastante com isso, né? Eu acredito que para a gente prender a atenção das crianças, tu tem que ir com tudo, assim. Tu tem que acreditar, embarcar de cabeça no trabalho. Tu não pode estar ali simplesmente fazendo por fazer, assim, né? Porque a criança, ela é muito sincera. Se ela gosta, ela fica presa. Mas se ela não gosta, ela já fala na hora. Pois é, né? Então, é um trabalho muito intenso, que demanda muita energia, né? Mas é um trabalho também muito prazeroso, assim. E existem momentos em que os atores interagem diretamente com as crianças? Então, tem momentos que a gente, do espetáculo, que a gente busca constantemente o olhar da plateia. Essa troca, né? Que a gente chama de triangular. Que a gente joga com outro ator em cena e a gente compartilha com a plateia. Então, em diversos momentos, a gente está compartilhando esse jogo que a gente está vivenciando em cena. Bom, e diversas peças e linguagens são trabalhadas, né? Pela própria companhia, como a gente já falou aqui. Qual que é a importância de trabalhar, né? Dessa forma tão eclética? É muito importante, assim, a gente está buscando, através do teatro e da arte, está abordando vários temas tão relevantes pra atualidade, né? E como a gente vai trabalhar com esses temas de uma forma lúdica, que prenda a atenção das crianças e que também incentiva essa reflexão, né? Principalmente, o que a gente aborda na peça, que é essa questão do diferente, né? Então, tem toda uma pesquisa que a gente realiza, né? Tem todo momento de discussão, de diálogo pra gente ver, definir, sabe? Pra onde que a gente vai seguir? Qual o caminho que a gente vai tomar? Como é que a gente quer apresentar? Como é que a gente quer ser, quer transmitir? Como é que a gente quer provocar? Então, isso é muito estudado e muito trabalhado, né? Exaustivamente. Então, como você disse, sempre tem uma pesquisa muito aprofundada sobre cada assunto, né? Quanto tempo, em média, leva pra fazer uma peça? Então, produzir ela, fazer toda essa pesquisa e ela chegar até ao palco? Então, esse espetáculo, a companhia já tá trabalhando com ele desde o ano passado. Então, a gente, através de pesquisas, através de jogos, em sala de ensaio, que a gente vai aos poucos definindo, ah, como é que a gente vai fazer essa cena? Como é que a gente vai fazer? O que a gente vai deixar? O que a gente vai tirar? Como é que a gente vai propor esse jogo, né? Então, aos poucos, a gente vai experimentando, vai propondo, vai fazendo limpeza. Então, isso em sala. E depois a gente tem toda a questão da pesquisa também por trás da peça, né? Que a gente se baseou bastante no trabalho de uma psicóloga junguiana, que foi a Clarissa Piccolo Telles, que ela faz todo um trabalho em relação a isso. Ela pega várias histórias infantis e analisa, através dessas histórias, toda essa questão psicológica, né? Através da corrente junguiana. Então, a gente pegou um trabalho ali que ela tem sobre o patinho feio, sobre o arquétipo do órfão, desse ser diferente, pra se basear, pra construir essa dramaturgia. Muito bacana. Agora, o espaço também é interessante. Vocês vão se apresentar no Itajaí Criativa Residência Artística, né? Queria que você falasse um pouquinho desse lugar pra gente. Então, é um novo espaço cultural na cidade. Fica bem ali perto do Ferro e Bolt. É um casarão antigo, né? É lindo, diga-se de passagem. É um casarão rosa. Se você for ali na rua do shopping, em direção ao Ferro e Bolt, fica bem na esquina. A gente vai fazer essa estreia nesse espaço, né? Ali no segundo piso. E é um espaço que ele é voltado pra promover arte. Ali a gente tem aulas de teatro, aulas de dança, e tem um espaço bem amplo pra realizar apresentações musicais, apresentações teatrais. Então, e temos ali também no intervalo, às vezes antes do espetáculo, a gente vende algumas bebidas. Então, é um espaço bem bacana, assim. E até de resistência também. Muito bem. Precisamos muito desses espaços. Agora, Fabrício, ali é a sede da Tespes, né? A Tespes fica ali, né? É ali onde acontecem os ensaios, onde vocês se encontram aí. Ali foi o local onde a gente levantou esse espetáculo. E ali onde a Tespes, né? Hoje, ela está residindo, né? Com o seu escritório, com o seu espaço de sala de ensaio. E ela está aberta pra todo o público e todos os grupos aqui de Itajé e região que queiram ali apresentar o seu trabalho. Claro que todos os trabalhos passam por uma curadoria, até porque os trabalhos têm que se identificar com a linguagem também do espaço, né? Com a linguagem, com... E qual é a capacidade da plateia ali que vocês têm? Então, atualmente, estamos trabalhando em cerca de 80 lugares. Legal. Fica uma coisa intimista. Sim, sim, sim. Fica bem interessante, assim. Muito legal. Bem próximo da plateia ali, né? Bem bacana. E, Fabrício, como é que funciona a formação de uma pessoa que tem o sonho de se tornar um artista, um autor de teatro? Então, temos vários caminhos. Você pode buscar uma universidade, que temos aqui em Florianópolis, né? Temos a UDESC, o UFSC, temos a FURB em Blumenau. E tem vários artistas que eles se formam autodidata, né? Como a gente costuma dizer, assim, até alguns integrantes da companhia da TESP, companhia de teatro, têm essa formação, que são anos de pesquisas, anos de estudo, de trabalho, que se forma, assim, um artista, né? Então, posso te dizer claramente que é muito trabalho. Muito trabalho, muito estudo, que a gente costuma trabalhar, às vezes, mais de, sei lá, 12 horas por dia, 14 horas por dia, vários finais de semana, durante o mês, né? Então, é um trabalho bem exaustivo. Legal. Fabrício, nós vamos para o intervalo, depois a gente vai conhecer um pouco mais dessa sua história com o teatro. Mas já vamos deixar aqui, ó, para quem tiver interesse em acompanhar essa peça bacana, O Patinho Feio, o Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo. O espetáculo, então, vai estar em cartaz nos dias 27 e 28 de maio. Aí, no... qual o endereço mesmo da... Da Itajaí? Isso, em Itajaí. Fica na rua Pedro Ferreira, 222 Centro, bem pertinho do Ferry Boat, ali perto do Shopping Itajaí. Beleza, depois o intervalo tem mais. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, falando sobre a Tespes, a companhia de teatro aqui de Itajaí. E o nosso convidado é um ator que faz parte da equipe, né? Isso. Para a peça O Patinho Feio. Fabrício, oi novamente, né? Olá. É, O Patinho Feio, o Gato Desgrenhado e as Galinhas Vesgas do Mundo. Não vai esquecer. Não, vamos esquecer, por favor. Você vai estar sendo preconceituosa com eles, Isabela. Mas, Fabrício, aliás, eu acho que é bacana, já que a Isabela puxou de novo, é você contar um pouquinho dessa sua relação com a Tespes. Você não faz parte, você não integra a equipe da Tespes, né? Conta um pouquinho dessa tua história. Eu não faço parte da companhia. Eu fui convidado para participar dessa montagem junto com a atriz Mônica Torinelli. Nós fomos convidados para participar dessa montagem. A Tespes, hoje, ela é composta pela Denise Dalluz, Max Reiner e Jonathan Gonçalves. E a Tespes eu já conheço há um bom tempo, já acompanho o trabalho há um bom tempo. Sempre gostei muito do trabalho deles. E desde o ano passado, o ano retrasado, que eu faço curso com eles. Eu participo do curso de intensivo deles, né? Estou mais de um ano e meio com eles trabalhando, né? Já teve outras oportunidades de a gente trabalhar junto, só que por causa da agenda não deu certo. E dessa vez deu certo e eu estou muito feliz. Muito bom. O Fabrício, e nessa montagem, então, do Patinho Feio, quem é que está em cena, então? Em cena está eu, a Mônica Torinelli e a Denise Dalluz. Somos os três em cena desse espetáculo. Bom, Fabrício, e como você disse, a Tespes tem, né? Disponibiliza curso para as pessoas que querem entrar nessa área. Como é que funciona, né? As inscrições, quem pode participar e qual que é a idade mínima? Então, você que quer fazer teatro, pode procurar a companhia, a Tespes Companhia de Teatro. Disponibiliza cursos nas quarta-feiras, no sábado à tarde, sábado de manhã, e estava também com um curso para criança, mas eu não sei se eles estão, durante esse semestre, dando cursos para crianças, a partir, se não me engano, de oito, nove anos. Mas se você é adulto, adolescente, que quer fazer um curso de teatro, quer conhecer mais a fundo, ou simplesmente quer se soltar um pouco mais, trabalhar essa questão da desinibição, pode procurar a companhia que será muito bem recebido e será um bem muito grande para a pessoa. Faz um relato da tua experiência, então, nesses cursos. Você disse que foi formado pela Tespes também, né? Sim, sim, fiz e faço. Continua fazendo. Continuo fazendo o curso com a Tespes, né? Para mim é uma forma de pesquisa, de laboratório, né? De manutenção também, que eu acho muito importante. E essa relação começou em 2015, no meio do ano de 2015, né? E foi muito legal, né? A gente conhecer essa linguagem, essa linha de trabalho da Tespes, né? Algo totalmente diferente, que eu vinha trabalhando, né? Então, foi uma forma de me aprofundar e ampliar o meu olhar em relação ao fazer artístico, ao fazer teatral. E como é essa experiência na prática, né? O que te trouxe de novo? Qual foi a tua evolução nesse caminho do teatro? O curso. O curso foi, me trouxe novas provocações. Sempre novas provocações, novos olhares sobre se fazer o teatral, né? Novas linhas de estudos, novas linhas de prática, de entendimento, né? Então, vários momentos se provocando, né? O artista sempre é aquela pessoa que tem que estar em constante movimento, constante provocação, né? Porque senão a gente fica estagnado, né? Agora, você deve ter começado muito cedo, né, Fabrício? Porque você disse que já está há quantos anos fazendo teatro? Eu faço teatro desde 2004, aqui em Itajaí. Já fiz alguns cursos em São Paulo, Curitiba, né? Outros cursos aqui na região. Mas, a princípio, eu comecei a fazer teatro, assim, bem buscando essa questão da desinibição, né? Que era uma pessoa muito tímida, muito retraída. E o teatro foi... Eu costumo dizer que existe um Fabrício antes do teatro e um Fabrício depois do teatro. Ele me empoderou, assim, sabe? Eu fui, aos poucos, tomando esse lugar, assim, de... Ah, não, é possível, eu posso, consigo. E o que você pensa em relação à parte profissional mesmo, né? Você se vê como um profissional do teatro? Sim, me vejo como um profissional da área teatral. Eu sou ator e produtor cultural aqui em Itajaí, na região. E me vejo muito feliz na área, sabe? Há tempo eu já vinha buscando, queria ficar focado nessa área, né? E hoje eu trabalho só com teatro. Dou aula também, sou professor. E muito feliz onde me encontro. E, Fabrício, é mais desafiador trabalhar com crianças ou com adultos, né? Fazer essa peça. Então, eu acho que cada ator, ele tem... ele se sente instigado, assim, ah, não, eu gosto mais de trabalhar com um público mais adulto, com adolescentes, com crianças. Eu gosto bastante de trabalhar com crianças, assim. Eu acho que é bem desafiador, mas com o público adulto também. Porque tu tá trabalhando ali com... com pessoas que têm uma maturidade igual a você, que às vezes você chegar nessa pessoa, pra mim, pelo menos, né? É um viés de... talvez de desinibição maior, de... Cada um tem a sua colocação e cada um se sente melhor com o público que você trabalha, assim, né? Mas essa questão de trabalhar com o público adulto, eu acho algo mais desafiador pra mim. O público, pra criança, assim, eu adoro, assim. Eu me sinto em casa, sabe? Então, Fabrício, vocês pretendem viajar com o Patinho Feio? Sim, se Deus quiser viajar, e viajar muito. Então, a gente quer circular bastante com esse trabalho, não só no Brasil, aqui no Estado, mas também pra fora do Brasil, né? Como o espetáculo não tem fala. É, que bacana isso. Como o espetáculo não tem fala, isso possibilita a gente vários... conhecer pra vários outros países, né? Então, o espetáculo, ele tá engatinhando agora. A gente vai estrear ele nesse final de semana e vamos começar a buscar alçar voos mais altos. Muito bom. E, Fabrício, como você disse, essa peça, ela não tem falas, né? Como é que vai ser a recepção do público, né? Já que são crianças, eles interagem bem, sendo uma peça que não contém falas, apenas gestos? Como é que é feita essa troca, né? Então, a gente fez uma pequena pré-estreia. Tivemos um resultado muito bom, né? da recepção desse trabalho em relação às crianças, aos familiares, né? A gente viu, a gente gosta bastante dessa avaliação, desse feedback, né? Claro. E foi muito bom a avaliação, né? A recepção, tanto por parte dos familiares, quanto das crianças, né? E a gente, às vezes, ficava um pouco preocupada, assim, algumas pessoas, né? Será que eles vão entender? Será que eles vão construir um espetáculo junto com a gente? E a gente se surpreendeu com crianças ali na faixa de 4 anos. Até teve crianças bebês, ali, às vezes, de 6 meses, que ficavam vidrados assistindo espetáculos, né? Participando. E isso foram relatos de paz, né? Então, a gente está bem feliz, assim, com o resultado do trabalho. O teste drive já aprovado. Já, já aprovado. O Fabrício, vocês falaram um pouco sobre o figurino e o cenário. Como é que é? Então, em questão ao cenário, a gente usa poucos elementos. A gente usa poucos elementos. Para falar, bem poucos elementos. Então, a gente investe mais nessa questão do jogo em cena, de trabalhar essa questão dos atores trabalhando em cena, com bastante, com várias... Com a questão da iluminação também é bem presente, né? Mas a gente utiliza mais dos jogos cênicos para preencher o espaço, assim, né? E essa peça, ela tem patrocínio, né? De alguns colaboradores, como a Unimed, a Prefeitura de Itajaí e também a Fundação Cultural aqui da cidade. De forma geral, o apoio dado à cultura aqui em Itajaí, ele é satisfatório? Então, em relação a outras cidades do Estado, o Itajaí, podemos dizer que sim, ela dá apoio à classe artística. Ela tem vários instrumentos de apoio, né? De incentivo, temos aí a Lei de Incentivo à Cultura, temos a Lei de Eventos Comunitários, compra de espetáculos, arte nos bairros. Então, assim, a Fundação Cultural e a Prefeitura Municipal de Itajaí dá apoio, sim, aos artistas. Mas, claro, que tem muito a se melhorar, né? Assim, não só em Itajaí, mas também no Brasil, nesse quesito apoio e valorização da cultura. Tem muito a se melhorar. Claro. E, inclusive, em breve, a cidade já vai receber mais uma edição do Festival de Teatro, né, Fabrício? Sim, em breve aí vai receber mais uma edição do Festival de Teatro, mais uma edição do Festival de Música. E é muito feliz saber, né, que a Fundação e a classe artística estão dialogando, né, constantemente para que isso se realize, né? Principalmente na situação atual que o município se encontra, que a gente vê toda essa questão de se falar de crise, né? Mas, mesmo assim, essa busca, essa preocupação de promover a arte, não deixar isso estagnado. E você vai participar de alguma montagem do festival? Então, provavelmente, junto com a Fundação Cultural, eles vão criar uma comissão de organização do festival. E a gente, vários outros artistas, pretendemos, sim, participar, né? Dando apoio. Essa questão, como eles falam até, dos anjos que acompanham os grupos. Mas não vão se apresentar no festival? Sim, a gente vai, com certeza, escrever o nosso trabalho, o Patinho Feio e os outros trabalhos da companhia, com certeza. A gente vai escrever, né? Mas aí, com certeza, vai passar por uma curadoria, né? Perfeito. Bom, Fabrício, e além do apoio da cidade, também é muito importante o apoio do público, né? Essa procura do povo itajaiense pela cultura. Você vê que o povo daqui, ele é interessado em cultura, em peças de teatro? Então, não só aqui como no Brasil, a gente tem uma dificuldade, realmente, assim, de encher os teatros. Muitas pessoas vão ao teatro somente para ver que a gente fala as pessoas mais famosas, né? Ah, o famoso está no teatro. Tu nem sabe a questão da qualidade do trabalho ou não, mas eu vou lá para ver ele. Perfeito? A gente tem essa cultura de massa muito estabelecida, né? E dificilmente a gente consegue, o artista, ele não consegue sobreviver da bilheteria. Muitos artistas, assim, que não são conhecidos nacionalmente, que não estão na mídia, né? É uma pena, porque até muitas instituições acabam oferecendo os seus trabalhos de forma gratuita, né? Como contrapartida. E o público acaba se acostumando a não pagar a entrada também, que é um outro erro, né? Que acha também que o teatro e as outras apresentações artísticas têm que ser de graça. Uma apresentação de música, uma apresentação de dança, ah, eu pagar, eu sair de casa para... E eu acho também muito engraçado também que muitas pessoas que às vezes vão ao teatro, vão ver um espetáculo de dança e não gostam do espetáculo, eles acabam taxando. Não, todo espetáculo teatral é ruim. Mas espera aí, quando você vai ver um filme, nem todo filme que você assiste ou todo programa que você vê na TV, você gosta. Mas o que você faz, você vai lá e escolhe outro. Então, eu convido ao público que faça o mesmo, pessoal. É legal. Insista, o teatro, ele é bom sim, ele faz bem. E tem vários grupos aqui de Itajaí e região que tem trabalhos maravilhosos. Então, vamos fechar fazendo um convite para o Patinho Feio? Vamos lá. Posso falar? Por favor. Então, pessoal, venham prestigiar o Patinho Feio, o Gato Desgrenhados e as Galinhas Vesgas do Mundo nesse final de semana, no dia 27 e no dia 28 de maio, na Itajaí Criativa, a residência artística. Fica bem pertinho ali do Ferro Boat. São para crianças a partir de 3 anos de idade. É um espetáculo lindo, maravilhoso, que fala sobre essa questão de como lidar com as diferenças. Perfeito? Que, muitas vezes, a diferença é ser você mesmo. Ingressos? Ingressos, você pode adquirir no restaurante Emporio Gourmet, no mercado público, e com um fly, com um folder, você paga a meia entrada. Muito bom. Fabrício, mais alguma coisa? Eu gostaria de falar, como ela afirizou, que esse espetáculo está sendo montado graças à Prefeitura Municipal de Itajaí, através da Lei de Incentivo à Cultura, pela Fundação Cultural, onde a empresa apoiadora é a Unimed. Perfeito. Então, a gente agradece a sua participação. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Fabrício de Carvalho, ator, essa peça, vamos ficar atentos, levar as crianças, né? Desculpa para você aí também. E vamos ficar por aqui dessa vez, então, né, Isabela? Isso aí. Obrigada a você que nos acompanhou em mais o Viva Voz e lembrando que sempre de segunda a sexta-feira, a partir da 1h30. É Viva Voz, as suas ideias em alto e bom som. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.